Jogos fora, a CBF recuperou um fora, deixou como três fechados, na geral. É que foi onde começou a briga, né? É, mas foi uma medida interessante fazer a estreia, já que fez ele, estreia fora pra prender, né? E o restante, sim. Eu acho que foi uma medida correta. Ah, então os jogos são em Porto Alegre, então.